Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A Terra será um planeta da Federação Galáctica novamente. O que aconteceu com a Terra, algum tempo atrás, forças negativas chegaram à Terra. Eles usaram técnicas avançadas de controle mental, para dominar os habitantes do planeta, e assumir o controle dos recursos da Terra. As forças negativas, estão atualmente tentando ultrapassar toda a galáxia, mas isso não é tudo. Essas criaturas malignas também podem se disfarçar de humanos. Isso é o que dificulta para nós, eles se escondem à vista de todos. No entanto, há boas notícias. A Terra será restaurada. A Terra será curada. A escuridão será erradicada. A Terra ascenderá a dimensões superiores. A Terra se tornará membro da Federação Galáctica. A Terra será novamente um planeta da Federação Galáctica. Como será feito, ao longo dos últimos meses, a Terra tem ascendido para uma dimensão mais elevada, e estamos prestes a ser reconectados com a Federação Galáctica de Luz. Muitos estão se lembrando de sua conexão com a Federação Galáctica. O planeta já fez parte desse grupo, mas se desconectou. Estamos no escuro há milhares de anos. Agora estamos finalmente voltando aos trilhos. Nosso planeta deve ser restaurado ao seu estado anterior, como um planeta da Federação Galáctica novamente. Quem está por trás disso? Esses avistamentos em massa, estão sendo orquestrados por vários grupos de seres altamente evoluídos, a maioria deles do sistema estelar pleiadiano, também conhecido como membros da Federação Galáctica. A Federação Galáctica foi fundada há 100 milhões de anos, por essencialmente uma razão, ajudar o planeta Terra em sua transição para fora do espaço profundo e de volta ao status de Federação Galáctica. O que eles querem? Eles querem nos colocar de volta nos trilhos. Já estivemos em uma Federação Galáctica antes, e eles gostariam de nos ajudar a nos tornarmos mais maduros, e nos juntarmos à Federação Galáctica mais uma vez. Este é um processo inevitável e positivo tanto para a Terra, quanto para o resto da Galáxia, eles também ajudarão a expandir nossa consciência, o que nos ajudará a entender a verdade sobre quem somos e quão especial é nosso planeta. Lembre-se de que muitas outras espécies na Galáxia, querem o que é melhor para nós. Quem compõe a Federação Galáctica? A Federação Galáctica é composta de muitos tipos diferentes de seres, de muitos sistemas estelares e galáxias. Alguns membros são humanoides como nós, enquanto outros têm formas completamente diferentes. Os etes mais comuns são o que chamamos de Pleiadianos. No entanto, este termo na verdade inclui várias raças diferentes do aglomerado estelar das Pleiades. O processo de ascensão, a Terra está em processo de transição de uma frequência, terceira dimensão, para uma frequência muito mais alta, quinta dimensão. Este processo é chamado de ascensão. As pessoas na Terra que escolherem ascender a quinta dimensão, o farão junto com o planeta, a Federação Galáctica, que inclui muitas espécies diferentes que trabalham com humanos e há milênios, têm ajudado a humanidade desde o início, e durante todo esse processo de ascensão. O propósito de seu envolvimento é, nos ajudar a elevar nossa vibração e garantir nosso lugar, mais uma vez como um planeta-membro dentro da Federação Galáctica. Ascensão significa que a humanidade não viverá mais em negação, e começará a viver como um povo em harmonia uns com os outros, e com o mundo natural ao seu redor. A medida que mais pessoas acordarem para a realidade, perceberão que precisamos de todos os tipos de pontos de vista, opiniões e habilidades representadas para que todos prosperemos. A medida que mais almas acordarem, elas começarão a, abraçar sua identidade divina, olhando para dentro em busca de orientação em vez de confiar em autoridades externas. Refeitos terrestres do evento e efeitos celestiais também, estamos passando por um processo muito rápido e poderoso, mas também um processo que devemos esperar, que seja seguido por algumas mudanças significativas em nosso planeta nesta década. Foi predito que a Terra se transformará em um paraíso exuberante, de formas de vida abundantes, ar puro e água com gás, seus habitantes terão se elevado acima, das frequências vibracionais mais baixas de medo e julgamento, que se diz serem principalmente o que causa angústia, e, em vez disso, viverão com paz e luz em seus corações. Todas essas coisas estão previstas para ocorrer, e os seres espaciais de dimensões superiores mostrarão uma frequência elevada de energia, através de suas visitas à Terra, com esta nova energia inundando a atmosfera da Terra, as pessoas podem se sentir mais conectadas umas com as outras, bem como em contato com seu verdadeiro eu espiritual do que nunca. Eles podem descobrir um sentimento inato de alegria em fazer parte de algo maior do que eles. Essa alta frequência de energia nos afetará física e espiritualmente, à medida que nos transformamos de uma estrutura, física, mais baseada em carbono para uma estrutura mais cristalina. E tudo isso faz parte de um plano divino. Somos solicitados apenas a manter a fé no belo futuro, que nos espera uma vez que tenhamos passado por esta fase de transição, para nos tornarmos planetas da Federação Galáctica novamente. A Terra será novamente um planeta da Federação Galáctica, há rumores, sobre um evento que deve ocorrer em um futuro próximo. Será um despertar espiritual em massa, como a humanidade nunca viu antes. O evento marca o início de uma nova era para a humanidade, uma onde não somos mais considerados uma espécie controlada e limitada, onde finalmente tomaremos nosso lugar de direito entre todos os outros planetas da Federação Galáctica, como membros plenos, e onde cada alma na Terra terá acesso à tecnologia que torna a vida mais fácil e agradável, como dispositivos antigravitacionais, dispositivos de energia de fusão a frio e sistemas avançados de teletransporte. O evento ocorrerá mais cedo ou mais tarde de alguma forma, ou forma que é difícil de prever neste momento. Afinal, é um processo inédito. Mas uma coisa é inegavelmente verdade, estamos mudando para esse futuro a cada momento do dia, a ascensão é um processo individual. A frequência da quinta dimensão já está acessível e se você decidir que, este deve ser a sua realidade e tomar as medidas necessárias, para a cura em um nível quântico e reprogramar a mente subconsciente, então você está no passeio de sua vida, se você fizer o trabalho, o mundo a seu redor se transformará em um paraíso de quinta dimensão na Terra. Você se transformará em um poderoso e alegre ser de luz na Terra. Pode haver carência, dor e sofrimento na Terra, mas você é o único que detém a chave para a realidade que vivencia. Você decide qual porta abrirá e qual fechará. Este é o seu caminho para o empoderamento. Nós te amamos muito, estamos aqui com você. Somos a sua família de luz. Ao Aurora Rai, Embaixadora da Federação Galáctica. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri